Música Louvado seja o nome do Senhor, amém? Agora estaremos ouvindo a Palavra de Deus Será ministrada pelo nosso pastor, o pastor Léo Amém? Nos coloca de pé queridos, vamos fazer mais uma oração Amém? Apresentando assim a vida do nosso pastor mais uma vez Nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha usar como sempre usou de uma maneira extraordinária Lembrando aos irmãos que todos os nossos cultos gravados Vão se encontrar no canal oficial da nossa igreja Que é a D-Cidade Cubica Oficial, amém meus queridos? Vem fazer essa oração aqui pela vida do nosso pastor Michel, amém? Aleluia! 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 Salva-se a Mãe da Igreja que o Pai do Senhor Amém? Vamos orar Glorioso Deus, Senhor Pai Salva-se a Mãe do Jesus Cristo Senhor mais uma vez, Papai amado, estamos na sua presença Glória! Senhor, que a Mãe do Pai amado Vai querer colocar aqui, Papai Para que o Senhor venha, Papai amado Vai querer abrir o Senhor Jesus As janelas do céu, Senhor Sobre a vida, a Pai do nosso pastor Toma Pai amado, vai ter as suas mãos Toma Pai de uma maneira extraordinária Pai amado, Pai querido, aonde? Pai amado, a gente está com o destaque da Mãe do Senhor Por ouvida, Pai, vidas, Pai, vencer o seu salve Vidas, Pai, vencer o seu salve Para a glória Pai amado, pelo nome de seu nome Amém? Amém Senhor Mãe Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Amém Os amados irmãos que estão nos acompanhando Um pouquinho, nos ajudando Nesse trabalho, no poder mais Na sua participação Deus abençoe grandemente Na sua vida Agradecendo também o pastor Gilson o pastor Eber, o irmão Valdir, também veio nos ajudar, o Michel, Deus abençoe a todos, e agradecendo a Deus pelo privilégio de poder, através desse trabalho, adentrar aos seus lares, cumprimentando todos os irmãos, saudosos que estamos também nos momentos de afinidade de estarmos juntos, mas que em virtude do que estamos convivendo, estamos, digamos assim, separados, mas unidos em espírito no mesmo propósito. Nesta noite eu quero aqui transmitir uma palavra de reflexão, refletir junto com todos vocês, num texto baseado no livro do Apocalipse, no seu capítulo de número 3, que é a quinta carta, ou melhor, a sexta carta, se dirigindo à igreja de Filadélfia, e eu quero fazer menção apenas do versículo de número 7 e 8, para nossa reflexão nessa noite. se você quiser acompanhar, abra a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 3, e o verso 8, registre isso, para você conferir aquilo que vamos estar enfrentando juntos, aqui nessa noite. O que diz dessa maneira? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pôs uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Somente estes dois versos para a nossa reflexão. Amados irmãos, estamos convivendo com um momento completamente estranho a esta geração. Estar impedido de congregar na sua igreja, de estar neste lugar em que, muitas vezes, aqui choramos juntos, nos abraçamos, abraçamos aqueles que adentraram essas portas sem esperança e saíram daqui com esperança renomada na pessoa de Jesus Cristo. As portas se fecharam, estamos de portas fechadas. Mas, quando pensava isso nessa parte, o Espírito Santo me levou a essa leitura, porque, embora, por força de lei, por força maior, estamos com a igreja de portas fechadas, mas, o Senhor falava no meu coração para transmitir a igreja, porque as cartas, como todos sabem, aqueles que gostam da leitura bíblica, começam dizendo ao anjo da igreja que está em tal lugar. O Senhor fala, primeiramente, ao anjo da igreja, para que o anjo da igreja dirija a igreja a palavra necessária. E, nesta noite, o Senhor me traz aqui, para estar trazendo uma palavra de conforto ao teu coração, aos nossos corações, o melhor que dizer. A porta da igreja está fechada, mas o Senhor manda dizer que Ele abriu uma porta que ninguém pode fechar. Ele tem aberto a porta para nós que ninguém pode fechar. Eu quero dizer a você, meu querido irmão, irmã, que estando no seu lar, sem condições de congregar, de estar juntos aqui, apresentando louvores a Deus, engrandecendo a Deus, ouvindo uma palavra da parte de Deus. Por quê? A porta do templo, da casa está fechada, mas não a porta da igreja, que sou eu e você. Porque o Senhor abriu uma porta nos nossos corações. E Ele entrou, e Ele entrou nos nossos corações, para nos trazer o consolo e o conforto da sua palavra. Eis que estou convosco todos os dias, até a consolação. Não importa aonde estejamos, não importa em que condições estejamos, mas Ele abre uma porta para nós. E eu quero dizer, nesta noite, como já frisei aqui algumas vezes, em outras ocasiões, dando o ensinamento, que tem uma porta que Ele abriu para nós, e essa ninguém pode fechar. Ele pode, alguém pode fechar a porta de um templo, alguém pode fechar a porta de uma casa de oração, alguém pode fechar a porta de um lugar público, que alguém possa se reunir, para promover uma assembleia, para promover um culto, para promover uma reunião, alguém pode fechar. Mas tem uma porta que o Senhor nos abriu, e essa ninguém pode fechar. Sabe qual é? É a porta da oração. Mesmo porque, o Senhor Jesus nos ensina, que quando quisermos orar, adentramos ao nosso quarto, fechamos a porta do nosso quarto, e ali oramos em secreto, fazendo as nossas petições, fazendo o nosso clavor, em favor da nação, em favor das nações do mundo, em favor dos nossos governantes, em favor das nossas lideranças, em favor das nossas famílias, essa porta, ninguém pode fechar. Glória! Ninguém pode fechar. Glória! A palavra vai registrar, que um dia, um homem, de Deus, que fora levar o cativo, para a Babilônia, mas lá na Babilônia, tentaram, fechar, teve essa porta da oração, mas ele disse, no seu coração, essa porta, que Deus abriu, ninguém pode fechar, eu vou continuar orando. E por causa, da sua oração, ele foi lançado, na cova dos leões, o rei, não conseguiu dormir, naquela noite, ele não conseguiu, se alimentar, com os seus grandes, ele não recebeu música, naquela noite, ele não via a hora, do dia amanhecer, para ver o resultado, de que essa porta, que ninguém pode fechar, é verdade isso, e que no amanhã, ele corre, até a cova dos leões, e ele grita, em alto e bom som, Daniel, Daniel, porventura, o Deus, a quem você ora, ele pode te livrar, da morte, do ataque, dos leões, e Daniel, a responder, oh rei, vive, para sempre, o Senhor, me guardou, o Senhor, me livrou, essa porta, de oração, ninguém pode fechar, continue, insistindo, continue orando, as coisas, são difíceis, estão se pronunciando, crises, terríveis, que se prendem, falta disso, falta daquilo, mas, a porta, que está aberta, para a nossa oração, é o nosso canal, de comunicação, direto, com aquele, que tudo pode, fazer, nas nossas vidas, continue orando, continue insistindo, batendo a porta, para que ela, vai se abrir, através, da tua oração, a porta, da bênção, a porta, da vitória, essa, ninguém pode fechar, tentaram fechar, para Daniel, mas, ele continuou, usando, essa porta, e ele obteve, resposta, da sua necessidade, ele obteve, a resposta, para o seu, livramento, e eu quero, nesta noite, profetizar, em cima, desta palavra, que Deus, vai abrir a porta, e eu, lembrando, de continuar, usando, essa porta aberta, vivendo a oração, quem sabe, nas madrugadas, quando tu for despertado, não perca oportunidade, olhe ao Senhor, de manhã, para acordar, não perca oportunidade, olhe ao Senhor, ao meio dia, nossa praça, numa mesa, para refeição, estampareta, e refusão, mas, olhe ao Senhor, à tarde, olhe ao Senhor, à noite, olhe ao Senhor, porque, escrito está, que aquele que pede, recebe, aquele que bate, o cereal, e a vitória, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, não perca, essa oportunidade, nessa porta aberta, alguém, pode, tentar, te prender, em casa, alguém, pode, te ameaçar, de te prender, na rua, se tu saires, da rua, mas, mesmo assim, orando, 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 e vigiando, as portas, se abrirão, e a bênção virá, e nós cantaremos, o hino da vitória, nós cantaremos, o hino da vitória, como vimos aqui, nesta noite, sabe porquê, nós podemos dizer isso, com toda convicção, com toda tranquilidade, porque um dia, o nosso Senhor Jesus, Ele carregou, aquela cruz, no nosso lugar, e quando cantou, o nosso irmão de mar, nesta noite, ali, Ele estava, no meio da multidão, mas era Ele, só, com a Ele, com Deus, levando, aquela cruz, para nos dar, esta certeza, gloriosa, de que agora, que hoje, em meio, a essa pandemia, que está, ameaçando, vias por aí, nós temos, uma porta aberta, de bênção, nós temos, uma porta aberta, de vitória, nós temos, uma porta aberta, de livramento, e essa porta é, oração, oração, e oração, continuando, vivos, nesse propósito, glorioso, porque Ele sabe, Ele mandou dizer, através dessa palavra, Ele sabe, que nós temos, pouca força, mas a nossa força, pouca, que seja, mas que nós, nunca venhamos, de maneira nenhuma, a deixar de guardar, também, a palavra de Deus, que é a certeza, da nossa vitória, é a palavra de Deus, então, é oração, e se alimentando, da palavra de Deus, nós temos aqui, gravado, as lições, da escola bíblica, do menino, profissional, estamos estudando, nos salvos, vamos continuar, estudando, junto, com os nossos professores, aqui da igreja, aproveitando, levando, as nossas lições, para frente, do nosso aparelho, e ali, nós irmos, acompanhando, o comentário da lição, nos edificando, da palavra, porque a palavra, de Deus, é o alimento, que sustenta, a nossa vida espiritual, quando, quando, nós vivemos, com pouquíssima, força, mas, guardando, a palavra, do Senhor, nós, não vamos, jamais, negar, o nome, do Senhor, e, haveremos, de ser mais, que vencedores, por Cristo Jesus, o nosso Salvador, amados, não, quer que, essa oportunidade, de usar, essa porta, aberta, que, ninguém, pode, fechar, a porta, da oração, a porta, da palavra, você tem, nas suas mãos, aí, o exemplar, da palavra, de Deus, aproveite, esses dias, aproveite, esses momentos, leia, a palavra, de Deus, comente, a palavra, de Deus, com seus familiares, testifique, para a sua, quarentena, a respeito, da palavra, de Deus, eu tenho, visto, algumas coisas, nas redes sociais, o que mais, mandam, são, notícias, para deixar, a população, preocupada, para deixar, a população, desprotegida, ameaçada, insegura, mas, nós temos, a palavra, de Deus, que nos garante, vitória, é Jesus Cristo, que é a nossa vitória, Ele é, a nossa, manteiga de vitória, essa palavra, não vamos sair, dessa palavra, oração, e palavra, palavra, e oração, e nós, saberemos, de vencer, todas as provações, em nome, de Jesus Cristo, que Deus, nos ajude, que Deus, nos abençoe, Ele, nos guarde, e nos ajude, a cada dia, aproveitarmos, essa porta, aberta, e estarmos, buscando, a face, do Senhor, porque, Ele mesmo, prometeu, quando, Salomão, termina, a construção, do grande templo, que vai consagrar, aquele templo, Ele mesmo, faz essa promessa, Ele, faz essa promessa, se o meu povo, que se chama, pelo meu nome, orar, e me buscar, e se desviar, dos seus maus caminhos, eu ouvirei, nos céus, a sua oração, eu ouvirei, e responderei, e salarei, a vossa terra, é promessa, então, entremos, pela porta da oração, porque, essa, ninguém vai fechar, essa, ninguém vai fechar, qualquer um, pode adentrar, a ela, seja, criança, seja, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, qualquer um, pode entrar, por essa porta, e não precisa, ser, alguém, muito, elefante, com a oração dela, é só, se rever aos pés, de Jesus Cristo, e pedir a bênção, que certamente, o Senhor, vai responder, a tua, a minha, a nossa oração, que Deus, nos abençoe, em o nome, de Jesus Cristo, que Deus, possa guardar, a tua casa, a tua família, por debaixo, da sua potente mão, buscando, o Senhor, sempre, em oração, amém, queridos, que Deus, os abençoe, em nome, de Jesus, e até uma próxima, oportunidade, em nome, de Jesus, amém, divino, companheiro, do novo caminho, tua presença, se assintomou, ao transitar, e, de toda sombra, Já tenho luz na luz bendita, amor Fica, Senhor, já se faz tarde Deis meu coração para pousar Faz-me morar na perna em ti Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima Deis meu coração para pousar Não me deixes, só no caminho Ajuda-me, ajuda-me a não chegar Glória! Fica, Senhor, já se faz tarde Glória! 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 Deis meu coração para pousar Glória! Faça, em mim, amor Fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Tens teu coração para forçar Faz em mim morar na minha mente Fica, Senhor, fica, Senhor Pensa agora Glória E aí, qual que é o nosso pé? Você está bem na sua casa Coloque-se no pé Vamos estar orando e orando a ser de Deus Por este momento Bom, Deus do céu, você tem a parte de se vestir É o nome de Jesus Cristo, que é o Cristo Que mais uma vez Elevamos as nossas vozes, Senhor, assim Para te agradecer por este momento E a tua presença Te agradecer pelos louvores Te agradecer pela tua palavra Para os nossos caras chamadas Senhor, agora Nos dê a parte de pé No momento Que é o monstro de paz Tendido na tua presença, Senhor E que nós possamos, oh Deus Nos dê a tua presença Viver nos teus Viver nos teus E vem o coração A Deus, Senhor A terra que te visse Ou a terra Que se for A sua primeira Para que seja cumprida A tua proposta Assim a terra Como o céu É o que nós pedimos Senhor Tem o nome de Jesus Tem o nome de Jesus Amém, Senhor Amém Que diremos Todas essas coisas Se Deus é por nós Que será Como para nós Tudo o nosso Aquele que me fortalece E a vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus Nosso Pai Celestial Que a comunhão E as doces Consolações Do Santo Espírito Seja sobre todo O povo de Deus E assim permaneça Hoje e sempre Todos dizem Amém